Eu detesto fazer isso, falar para a câmera, esse tipo de coisa, mas realmente vale a pena o nosso sacrifício estar aqui diante dessa câmera. Essa peça é muito legal, direção do Tiago Pérez. Isso que vocês chamam de lugar. Direção do Daniel, um grande eleitor. Um eleitor super bacana, uma dramaturgia bem especial, vale a pena sair de casa para eu ver essa peça. Muito especial. Vale muito a pena. Eu recomendo.